Olá meu querido e minha querida, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é bem simples, quer dizer, todos os vídeos são bem simples Mas hoje é bem legal, o que eu queria só mostrar pra você é uma dúvida que eu recebo em off Pelo WhatsApp, às vezes algumas pessoas aqui que moram perto Tem uma dúvida, e eu também tinha essa dúvida, né? Eu acabei tirando ela aqui, com o próprio Pomar, na verdade É referente a se o pimentão vermelho ou amarelo, ele já nasce, ou já nasce Ele já cresce amarelo, ou se ele já cresce vermelho O verde não tem nem como, né? Discutir, ele já cresce, desenvolve verde Aí pra responder essa pergunta, eu primeiro tenho que mostrar pra você a parte inicial dele, né? Então vamos lá Ok Tá aí respondido a sua pergunta Ele cresce um pouquinho, verde E depois que ele tá desenvolvendo pra parte, digamos assim A segunda parte dele, ele já vai começar a ficar vermelho Legal, né? Esse aqui, obviamente, é um pimentão vermelho O verde, como você pode ver Eita, quase que não dá O verde, como você pode ver Ele é todo verde Desde o início O tamanho, assim, ideal pra colheta Tem uma aqui, ó Bem legalzinho, tá vendo? Pequenininho, mas Todo verde Dependendo do Da variedade do pimentão Ele No começo ele sofre uma transformação Ou seja, uma deformação E parece que ele não vai desenvolver Esse aqui tava igual a esse aqui, ó O vermelho Pequenininho assim Eu achava que não ia desenvolver Ia amadurecer E também ia ficar pequeno Mas esse aqui, ó Ele desenvolveu Ele tava como o anterior Que eu mostrei Eu tenho outros pés de pimentão aqui Aqui a minha cebola Essa cebola aqui É uma cebola comum Uma cebola branca Eu cortei ela pela metade E plantei E a surpresa aqui Ela desenvolveu em quatro Mas Vamos lá pro vídeo do pimentão Esse aqui é um pimentão Também verde Veja como ele é bem comprido Diferente daquele outro lá É como eu lhe falei Dependendo da variedade Do seu pimentão Ele já pode nascer assim É bem compridão, tá vendo? Novo, mas bem comprido E deixa eu te mostrar o outro aqui Esse aqui é o amarelo Vê que legal Ele desenvolveu Verde E depois foi amarelando Ele vai ganhar uma forma Igual àquele outro Espero que seja grande Igual àquele verde também Tem outros aqui Tem outras folhinhas também É... Deixo sempre úmido Nunca encharcado Hoje choveu Por isso que já tá molhado Faz uns dois dias aí Que não venham regando Esse aqui É... Pode ser que Ele tá recebendo O sol direto Tá secando É... Eu vou ter que cuidar Disso aqui também Mas mesmo pequenininho Ele já tá dando a florzinha dele Legal, né? Então O que é que você achou Do pimentão? Esse daqui Eu não queria colher agora Mas eu queria ver Se ele Ver o quanto que ele desenvolve Mas eu já tô vendo aqui Que ele já tá bem no ponto De ser É... Colhido Já tá nascendo Um outro ali O que é que vocês acham? Tiro ele agora? Ou Deixo ele desenvolver Mais um pouco? Deixa aí nos comentários Aí dependendo do comentário Eu posso fazer outro vídeo Fazendo a colheita Desse pimentão Tá bom? Obrigado Tiro ele agora Tiro ele agora Tiro ele agora Tiro ele agora Obrigado.